E aí galera, eu vou fazer esse vídeo aqui dessa capinha para o Galaxy S9, mas tem para vários modelos, Made in China, iBlesson, mas é da hora essa capinha aqui, quer ver? Capinhas iBlesson, eu já vou mostrar o nome da loja ali, a parceira do canal Flavio Tech, a caixinha, os papelzinhos que vão ver aqui, que é esse aqui, é até escrito em inglês, quem sabe inglês, o QR Code aqui embaixo, dei aqui um clique como é que instala a capinha, de baixo para cima, vou deixar aqui para consultar, tirar aqui do plástico, ela vem bem protegida, é uma capinha hard case, por dentro não tem nada, tem uma película aqui, parece que tem, pera? Ela tem aqui, puxa aqui, olha aqui, acho que tem uma película por dentro também, olha aqui, tem uma película por dentro, protective film, isso aqui, olha, isso aqui é para quando você tem que limpar bem, para tirar, você tem que limpar bem a tela do celular ali, tirar só na hora de aplicar mesmo, porque olha, ela é super transparente, já dá uma passada na camiseta aqui, é pelo jeito, põe a parte de cima, tem que pôr a parte frontal aqui primeiro, foi o que eu entendi ali na parada ali, papelzinho, olha aí, daí já está aqui, olha lá, deu certinho os espaços ali, ah, funcionou aqui, botãozinho tem um espaço aqui, vamos pôr aqui agora, é para ser assim, vamos ver aqui, daí fecha lá, aí fica bem fixo, olha aí, aqui ainda tem tampinha, USB, ele tem tipo uma uma espécie de tampinha aqui, olha, força, ele tampa aqui, fone de ouvido também, aperta aqui, força, aqui tem uma película também, vamos tirar, aí, hard case, olha, ele protege bem, né galera? Aqui tem coragem, essa aqui é uma borracha, que não é muito dura nem muito mole, mas ela protege, olha, você sente que ela segura o impacto, essa aqui é a loja, Cape Eye Blessing, aqui tem a especificação dela, olha, e para manobrar aqui não ficou muito ruim, capinha, modelo Ares, material TPU, policarbonato, emborrachada, eu falei que era borracha, a prova d'água não, é porque ela tem os espaços ali, mas o celular é a prova d'água, então não tem problema, várias especificações aqui, ah, aqui o valor da capinha, né galera, 127 reais, mas vale a pena, porque ela deixa o celular bem resistente, vamos ver, vamos ver se ela vai carregar aqui, ó, está carregando, é, carrega por indução, a capinha, ela é bem resistente e carrega por indução, está liberado ali, ó, o leitor de, emborrachado em volta aqui, ó, muito interessante, aqui a localização, ele me mandou, fez uma parceria com o canal aí, ó, reputação, 449 vendas concretizadas nos últimos 3 meses, olha, ele está verde aqui, não teve nenhuma reclamação pelo jeito, presta um bom atendimento, ó, 3, a galera aqui deu a opinião, ó, 3 bom, 1 ruim, vamos ver o ruim, produto importado e ficou parado na alfândega, pediu para eu resolver o problema, ó, aqui ó, bom, ótimo vendedor, vendedor tranquilo e transparente, em suas respostas, infelizmente não concluímos a compra, porque o produto ficou preso na receita, mais ou menos devolveu o pagamento, ó, e devolveu o pagamento, eu nem era problema dele, ficou preso na receita federal do país, e ele, e o vendedor devolveu o dinheiro, hein, perdeu o produto e devolveu o dinheiro, pelo menos o cara não reclamou, que nem esse, ó, esse outro aqui que falou ruim, ficou parado na alfândega, pô, problema do teu país, cara, e é isso aí, ó, 3 meses vendendo no Mercado Livre, já 500 vendas praticamente, tudo no verde aqui, ó, a reputação alta do vendedor, galera, uma capinha show de bola, hein, não atrapalha aqui na navegação, achei interessante isso aqui também, carrega quando coloca no negócio de indução aqui, olha, ele funciona, melhor que a capinha que eu tava, ó, a capinha que eu tava era só, aqui não protegia nada, na frente, assim, ó, e essa aqui, essa aqui que veio da China, ainda tem esse negócio aqui de borracha, ó, é uma borrachinha aqui, ó, vendo que ele faz um alto relevo aqui, ó, ele cair de frente, ó, não acontece nada aí da qualidade da capinha, ó, ó, daqui fica o buraco pro alto-falante, ó, o microfonezinho ali, e o carregador de ter uma tampinha aqui, ó, ó, assim a tampinha fica solta, mas daí você dá uma apertadinha aqui, ele prende, ó, uma proteçãozinha de borracha em cima, gostei da capinha, chegou em um mês, você vê, veio lá da China, chegou em um mês aqui, e é isso aí, galera, esse foi o vídeo aí da capinha, aqui, ó, iBlesson, é importada lá da China, ó, made in China, tem o código aqui do produto, iBlesson.com, tem o suporte aqui, vendido por essa loja ali, que eu vou deixar, eu vou deixar na descrição do vídeo, galera, ó, essa loja ali, uma lojinha aqui, cuidamos dessas todas as suas compras no exterior, cuidamos desta e de todas as suas compras no exterior, ó, legal, aqui tem mais, ó, como é que ela funciona, Impact Protection, ela protege de impacto, ó, de risco também, aqui, ó, Cratch Resistant, é, acho que é o mesmo material que fazia a Sony, a Sony, a tela dos celulares da Sony, a Strat Resistant Glass, não era Gorilla Glass, ó, aqui tá dizendo que pega, né, pega por indução, e é isso aí, galera, ó, o celular tá bem protegido agora, ó, com essa borracha aí vai ser difícil trincar a tela, então, ele protege 360 graus, ó, Booting Screen Protector, ele tem uma proteção, aqui, uma bordinha, aquela bordinha que eu expliquei, ó, tem uma bordinha ali, vamos ver se, é, não vai aumentar aqui, quem gostou, deixa um like aí, quem, quem aí não é inscrito, se inscreve no canal, e vou deixar o link da loja aí na descrição, que daí lá com o link da loja você pode escolher o modelo do teu celular e comprar pro teu celular, e até a próxima aí, galera. Próximo!